Aleluia 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 Glória a Jesus Jesus amou da vida Ele chegou aqui nesta tarde Um rosto de rio Escute Oceano Vivendo A mesma história Destresada Mulhada Na fioca Um bruxo de sangue Que não para de chorar Na situação Que ninguém foi ajudar Era assim que ela vivia Todos os dias Mas ela Ficou sabendo de algo Importante Oceano Que Jesus O grande mestre Ia passar Alguém Ali Ali onde ela estava Ali naquela estrada Ela não perdeu tempo Se afrontou para a jornada Mesmo o sabendo da vida Ela não desistiu de ir Em frente Sem forças Mas caminha O povo a empurrava Mas ela desistia Quando não caminhava No chão se arrastava Mas nunca desistia Quando o seu mestre Quando o seu mestre Tô com as duas mestres Querida Quem me formou Ela se desimita Eu falava A tua fé Me salvou Aqui Jesus é chapa santo aqui Jesus é chapa santo aqui Ó que belo Deus é aí Deixa eu ler Pois ele já Seguiu E fugiu Do meu mês que ele já saiu E a sua igreja Eu lhe pergunte Quem foi, quem foi que me tomou Hoje foi um nome Indiferente Quem voltou Se apresenta em ti Porque eu estou te dando Vida, vida Vida, vida Eu estou te dando Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida Eu estou te dando Vida 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 Para o teu coração Para a tua audição Para os teus fins Para a tua visão Para os teus dedos Para os teus joelhos Para o teu corpo inteiro Se tu não acredite em mim Eu acredito em ti Se eu não viesse a mim Agora eu vou a ti E não vai ser só isso Eu sei onde tu moras E quem está no meio Estou chegando Agora Volta Vida Para a tuaнуться Que aprender Na terra Chama os teus amigos E perca a tua festa Eu sou tia fronta A tua fé te aborta Estou te dando Que E aí Porque eu estou te dando vida Vida, vida, eu estou te dando vida Vida, 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 vida Vida, vida, vida Vida, vida, eu estou te dando vida Vida, 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 vida Eu estou te dando vida Vida, 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 vida A vida vem lá para o teu coração e a tua audição Para os teus rios, para a tua visão Para os teus negros, para os teus joelhos Para tocar e nao seu corpo, eu toquei um peito Se tu agrede em mim, eu agredo em ti Se tu viesse a mim, agora eu vou a ti E não vai ser só isso, não sei o que tu morre E que está doente, estou chegando ela agora Volta para a tua casa, te alegra na terra Chama-lhe os teus amigos e perca-lhe uma festa Pois hoje, hoje é a vida para o outro, a fã de Abraé E estou te dando vida, 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 vida Ela sabe o nome de Jesus, ela sabe de amor E agora eu vou te dar vida, 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 vida E agora eu vou te dar vida, 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 vida